Aqui é Alemão Automóveis em Piraberaba com ofertas pra você. Vem pra cá, Alemão Automóveis nesta semana com pátio lotado e ofertas incríveis. Bom dia, Alemão! Com certeza, tem várias ofertas na semana pra todos os clientes aí. Vale a pena você vir pra cá, quer um seminovo de qualidade? Vem pra loja do Alemão Automóveis. Nesta semana tem ofertas incríveis. Esperando por você, você não pode perder. Olha só a primeira super oferta, Figa-te Toro. Esta é uma Freedom, é uma Flex 2019, câmbio nove marchas. É câmbio automático com apenas 24 mil quilômetros rodados. Hum, cheirinho de nova por apenas 83 mil e 800. Eu disse só, 83 mil e 800. E o melhor, quer financiar aqui da Financiamento, quer parcelar a entrada no cartão aqui da Parcelamento, porque aqui é Alemão Automóveis com as melhores ofertas em seminovos pra você. Mais uma, Chevrolet Montana, esta mais forte 2019. Impecável! Motor 1.4 com apenas 21 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem por 49 mil e 800. Eu disse, apenas 49 mil e 800. Agora, pra fechar as ofertas, desta semana aqui no Alemão Automóveis, nós preparamos pra você este Honda City. É um LX motor 1.5, lindão, 2017 é o ano, por apenas 59 mil e 800 em alemão. Além destas ofertas, tem muito, muito, muito mais no Pátio da Tua Loja, que está bombando! Com certeza, tem várias ofertas e além disso, o cliente ganha ou o tanque cheio ou a transferência por conta da loja. Vem pra cá, vem pro Alemão Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você!